Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar maquilhagem à prova de água e sim, eu tenho a impressão que este não é o cenário mais maravilhoso de sempre. Estamos numa casa de banho de um hotel e eu vou pôr toda a maquilhagem à prova de água. Eu disse-vos o ano passado, lá dois anos, já não sei quando é que foi, que ia fazer este tipo de vídeo e portanto é hoje. Vamos pôr tudo o que é produtos à prova de água e eu vou mergulhar e vocês vão ver o que é que durou, vocês e eu, vamos ver o que é que durou ou não de baixa de água. Tenho aqui quase todos produtos que são à prova de água, portanto eu vou fazer a minha maquilhagem muito rápido, senão nunca mais saímos daqui. Como primer vou utilizar o Milk Hydro Grip Primer, ele não diz que é o Waterproof, no entanto como é o primer de melhor duração que eu tenho na minha coleção, vamos pô-lo à prova, ver se ajuda. Em termos de base vamos utilizar a da MAC, esta é a Pro Longwear Nourishing Waterproof, portanto a base à partida vai ser à prova de água, Nourishing Waterproof Foundation. Como concealer vamos utilizar o Tarte Shape Tape, eu tenho ideia em tempos de isto ter dito que era à prova de água, se não for à prova de água é tipo de longa duração anyways. E depois temos, antes de fixar com pós, temos estes dois produtos líquidos da Shiglam, porque eu achei que como eles são supostamente à prova de água, eu li na Shiglam, no site da Shiglam, que eles oram à prova de água que era uma maduração, portanto olha, eu vou experimentar pôr um dos blushes líquidos da Shiglam e um dos iluminadores líquidos da Shiglam e depois sim vamos fixar com um pó à prova de água, temos o All Nighter Waterproof Setting Powder, acho que conseguem ver aqui atrás, portanto isto é mesmo para pôr tudo à prova de água e depois antes de fixar com o spray fixador, temos este bronzer que eu comprei especificamente neste vídeo, que é da Rima London e é o Natural Bronzer Waterproof Brosing Powder, acho que vocês conseguem ler aqui, Waterproof Brosing Powder, se isto quiser focar, aqui alguns, e ainda tenho com blush em pó, o Amazonian Clay 12 Hour Blush da Tarte. Estes são os anos atrás eram muito falados e lá está, supostamente são dos que têm a melhor duração e portanto ainda vou pôr este também em pó e depois fixamos tudo com o nosso maravilhoso All Nighter, All Nighter é tipo para pôr tudo à prova de água. E depois nos olhos e sobrancelhas, eu vou tentar ser minimalista, em termos de sobrancelhas temos este Slimmatic Ultra Precise da Catrice que diz que é waterproof aqui também, já agora gostava que vissem aqui, estão a ver, waterproof, vou fazer as sobrancelhas com isto, vou fazer um half wing, portanto só um eyeliner muito fininho e só no canto externo com este produto da Benefit, que é o Their Real Extreme Precision Liner e ele diz que é waterproof também, preto, e depois a máscara de pestanas da Shiglam que também é à prova de água. E esta é a das que eu tenho que melhor dura. Estes são os seus produtos, agora vamos andar muito rápido com a maquiagem que é para depois irmos testar isto tudo debaixo d'água. E aí E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.